Fala pessoal, VimTV Shop tem uma dica campeã pra você. Isso, Autoescola Via Única, a campeã em aprovações. Dá só uma olhada nas promoções. Promoção Autoescola Via Única, preços inacreditáveis. Categoria B, primeira habilitação de R$ 1.810,00 por R$ 1.000,00. Categoria A, primeira habilitação de R$ 1.330,00 por R$ 750,00. E tem mais, adição de categoria B, de R$ 1.235,00 por R$ 800,00. Descontaço! Adição de categoria A, de R$ 805,00 por R$ 630,00. Mudança de categoria B e E, de R$ 1.270,00 por R$ 800,00. Via Única, Autoescola, campeã em aprovação. Mudança de categoria B e E, de R$ 1.370,00 por 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 R$ 1.